Bom 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 Tava aqui na pare, escutando a questão Bom 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 A joneira se vai parar e faz um bocad 1 Bom 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 Tava aqui na pare, escutando aquele som Bom 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 A joneira se vai parar e faz um bocad 1 candr eu, candr eu, candr eu, candr eu, candr eu Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.